do Galo desde a inauguração da sua arena, um jogo de alma copeira. E ontem esse jogo também entra na lista dos grandes jogos do Galo na sua nova casa, Luzete? Ah, entra, entra porque além de tudo foi colocado um grau de dificuldade. O Vasco saiu na frente fazendo um bom jogo com uma marcação diferente, né? O Rafael Paiva também tentando igualar o Atlético na questão da marcação individual, escolheu jogadores para perseguir os jogadores do Atlético. E aí, ao longo do jogo, o Vasco não se mostrou preparado para esse tipo de marcação porque os dois gols do Atlético têm origem em jogadores que largam o seu... marcadores que largam o seu jogador no meio da jogada. Mas o Atlético foi legal, foi legal, teve aí. A pirotecnia foi interessante antes do jogo. O mascote do Galo, se não for o mais legal de todos os clubes da Série A, ele está no top 3. Normalmente é um mascote bonzinho, legalzinho, que entra com as crianças. O do Galo... Geralmente é o mascote Caio. É, fofinho, gostosinho. Exato, não tem que ser. Ele não tinha o mascote bananão. É um bananão, mas o do Galo é demais, meu. Eu acompanho há muitos anos. Ele entra no estádio, ele finca a bandeira no meio e sai aqui para a galera. Ele entra de tirolesa. Ele contagia o estádio, eu acho que é esse o papel do mascote. Depois tem o lado bonzinho. Aí tira foto com todo mundo, com as crianças. Mas num primeiro momento, você tem que ter um impacto na torcida. E o do Galo tem. Você toparia ser o mascote do Galo por um jogo? E lá de Galo... E de tirolesa também, adoro essas coisas, cara. Então tá bem, tá bem. Problema é o tirolesa segurar o caco. Tô emagrecendo. Que canalha. Que canalha. Vamos agora aos melhores momentos. Então rodamos a festa linda antes do jogo e agora vamos ao jogo, Carlinhos. Você sabe por que ele falou isso, né? Porque ele já foi mascote por um dia. Eu sei. Diga lá, Caio Ribeiro. Cara, eu achei que o Vasco competiu e não esperava nada diferente desse time que é muito organizado e que dentro das suas limitações vem de muito caro o resultado. Mas é como o Luzete falou, você enfrentar esse galo com tanta qualidade, na hora que eles aceleram é muito difícil. Você tem Hulk, você tem Paulinho, você tem Scarpa. O Bernardo infelizmente machucou e uma boa recuperação, já que é uma lesão de joelho mais séria, mas e o Vasco sai na frente com esse golaço do Coutinho. Aí o Galo resolve acelerar e na hora que acelera é muito volume ofensivo. Te chamou a atenção o Rubens? Me chamou. Porque é uma surpresa, né? O Scarpa numa linha, perdão, o Arana numa linha mais adiantada e o Rubens como lateral. Aliás, a gente estava falando do jogo do Flamengo, é curioso, né? Porque o Galo é um jogo posicional, talvez o mais ortodoxo que a gente tem no futebol brasileiro esse ano, que dá protagonismo ao seu lateral, né? O Arana é o ponta pela esquerda nesse jogo posicional. Ontem ele trouxe o Arana pra função do Bernardo e colocou o Rubens como lateral, mas mantendo essa questão de dar liberdade total. É, porque pra mim foi uma surpresa a escalação do Rubens por ali. Eu achava que não ia jogar o Igor Gomes. Pelas últimas escalações, o Igor Gomes não vinha entrando bem e ele perdeu um pouco de espaço. Mas eu achei que ele poderia trazer o Scarpa pra dentro e colocar o Palácios na direita. Então o Rubens foi uma boa sacada. E funcionou o Arana com essa liberdade mais adiantada, porque ele faz um e dá assistência do outro. Agora, nisso que o Rosetti falou, é a melhor dupla de ataque do futebol brasileiro. E talvez isso te quebre um pouquinho desse pragmatismo desse jogo posicional, porque tanto o Hulk como o Paulinho se mexem o tempo todo. Eles buscam o lado do campo, eles saem nas costas do volante pra sair de frente. Então ele é um time envolvente. E a ideia do Milito sempre foi, desde que ele chegou, de um jogo muito ofensivo. É a base e isso tem um impacto na classificação do Galo no Campeonato Brasileiro. Mas o Galo, na hora que encaixa, pra mim, é do nível do Palmeiras, do Botafogo e do Flamengo. É favorito em qualquer competição. Você acha que a escolha pelo Rubens pode ter a ver com as escolhas do Paiva, principalmente também? Porque ele dobrou o lado direito também, com duas laterais, né? O Mita e o Paulo Henrique. Difícil imaginar quem é que projetou quem ali, né? Se o Paiva pode ter feito isso imaginando a dupla Rubens e Arana, ou se o Milito pode ter forçado o jogo por ali. Não, porque eu acho que o do Vasco estava meio que desenhado, né? Já tinha... Mas claro, né? Já tinha uma expectativa que isso poderia acontecer. O do Atlético, acho que foi uma surpresa. É. Eu acho que o Rubens vinha ganhando espaço desde que estava voltando de lesão, né? Voltou bem, né? Ele voltou bem. E o Igor Gomes, ao longo da temporada, ele era um jogador que ou era titular ou era o primeiro a entrar. Ele foi perdendo espaço. Ele ficou cerca de 10 jogos sem sair do banco, relacionado em todos, mas sem entrar. E ali, ele acho que na hierarquia de pensar nessa posição, tanto que ele jogou contra o Palmeiras sábado e também não foi bem. Não pelo pênalti que ele fez, mas não fez um bom jogo. E ontem, acho que foi uma... E assim, se a gente pegar o Arana, que é o jogador que mudou de posição, que mudou de função, principalmente, ele faz um gol e dá uma assistência. Isso dá muita segurança para o treinador. Golaço espaço. Vou fazer uma pergunta para vocês. O Galo trouxe um ídolo de volta, que é o Bernard. E o Galo foi insistindo para tentar jogar com o Bernard, foi insistindo, foi tentando. O Bernard foi sempre titular. Desde que entra no time, ele não sai mais. No entanto, foi consenso aqui, que quando ele se machuca, e ninguém torce para um jogador se machucar, mas quando ele se machuca e entra o Davidson, o Galo encaixa muito melhor contra o Fluminense. E ontem também, pelo que eu estou entendendo do que vocês estão falando, o time se encaixou melhor também. Será que foi um acerto em ficar insistindo no Bernard, mesmo com o time não tendo respondido? É que é difícil também. Você traz um grande ídolo, que o Bernard é, e você também não dá as oportunidades que o jogador precisa para se reacostumar. Ficou muito tempo fora, se readaptar. Mas você fazia isso como titular, no momento tão chave da temporada? Para mim, o grande problema, para mim, é que o torcedor do Atlético adorava o Bernard, adora o Bernard, mas viu ele jogar de uma maneira totalmente diferente. O Bernard jogava com o Ronaldinho Gaúcho, com o Tardelli e com o Jô. E ele era a válvula de escape. Ele ia nas pernas. E há 11 anos. E há muito tempo atrás. O Bernard voltou para ser um jogador mais cerebral, coisa que ele não é. Ele não tem essa capacidade de leitura do jogo. Que o Scarpa tem, por exemplo. Que o Scarpa tem, por exemplo. Perfeito. Então, ele está sendo... E aí, eu não sei se é o Milito que quer ou se ele chegou e falando que joga dessa maneira agora. Jogando dessa maneira, ele não vai ser um jogador essencial. Ele não vai ser um jogador diferente. Ele não vai ser um jogador que vai ser importante dentro dessa engrenagem que o Atlético tem hoje. Eu não vejo o Bernard sendo um bom jogador numa zona central, tendo que organizar time, tendo que pensar jogo, tendo que acelerar, cadenciar, travar. Eu não vejo ele com essa condição. É o que me chama mais... Desculpa. Não, imagina. É o que me chama mais atenção. É o posicionamento do Bernard. Por dentro, você está sempre no caixote dos volantes. Você tem que girar em cima da marcação. Você tem que jogar de primeira. Você tem que pisar e desacelerar o jogo. Na beirada, você acompanha o lateral e você acelera. Você cruza. São movimentos completamente diferentes. Não é fácil jogar como 10 centralizado. Aliás, eu acho que é uma das funções mais difíceis que você tem. Você tem que pegar essa bola e ter muita gente próximo para você conseguir conectar esses companheiros. A gente sempre viu ele de beirada. E por dentro, de novo, boa recuperação ao Bernard. A gente sempre lamenta em que pese uma readaptação ao futebol brasileiro, uma volta depois de tanto tempo na Europa, o Bernard não estava bem. Aí entra aquilo que você falou. Aí é do treinador olhar e falar, poxa, tentei uma, tentei duas, três, quatro, cinco jogos. Nessa função ele não está bem? Deixa eu tentar nessa outra. Ah, não foi bem? Vai ser opção no segundo tempo. Porque você comentou que o Galo, quando encaixa, ele encara qualquer time. E ele fica mais encaixado sem o Bernard. Por isso que eu trouxe essa conclusão imediata. Na Europa, ele até veio para dentro. Ao longo da trajetória dele na Europa, ele veio jogar por dentro. Ele mudou a característica. Mas além de eu concordar com os dois em relação à característica dele, porque ele pode servir muito diferente do que ele fez naquele primeiro Atlético, é projetar no Galo do Milito. Porque o Galo do Milito, quem é o ponta para atacar é o lateral. Quem joga naquela posição vai ser o mais um meia, que é normalmente a função do Bernard. Foi o Scarpa contra o Fluminense a partir do momento que ele se machuca. Ontem foi o Arana. São movimentações muito diferentes daquelas que a gente está acostumado a ver o Bernard fazendo corredor na primeira passagem dele. Então, ele teve dificuldade, sim. Eu acho que o Scarpa e o Arana jogaram melhor do que ele ali. Ele não é pensador, né? E me perdoe em ser repetitivo. Estava assistindo com o meu filho. O João tem 13 anos. E é uma delícia conversar de futebol, porque ele entende as fases do jogo, o aspecto tático. Alguém na família tem que ter dedo de futebol, né, cara? Puxou o avô, né? Não foi o pai. Mas o que eu falo para ele, e fiz a abertura do programa citando o Scarpa, eu falei, filho, observa a movimentação do Scarpa. Teve um lance que, assim, ele joga aberto pelo lado direito, ele traz para dentro, ele vai driblando e aí ele serve o companheiro. Aí sai o contra-ataque da lateral direita do Vasco e, na consequência do lance do contra-ataque do Vasco, ele faz a cobertura e tira de cabeça dentro da área. Eu vi esse lance também. Eu lembro dele e pensei a mesma coisa. João, olha a entrega de um cara de beirada, que tem vocações super ofensivas, que foi decisivo no Palmeiras, que tem sido decisivo no Galo. Mas olha o comprometimento dele sem a bola. Ele estava lá na frente, na ponta direita, ele trouxe para dentro, ele fez a cobertura do zagueiro e levou a bola para escanteio. Cara, é muito grande. A gente valoriza muitas vezes a assistência e o gol, o artilheiro. A gente tem que começar a olhar com mais carinho para esses encaixes, para aquele cara que, muitas vezes, nem acho que é o caso do Scarpa, acho que ele aparece o tempo todo, mas que faz o time rodar, faz o time girar, que, de repente, faz, se sacrifica até fazer um trabalho que não é das suas características para outros brilharem. A partida do Scarpa ontem, taticamente, para mim, foi de altíssima nível. Daqui a pouco a gente vê a nota que o Lozete deu para o Scarpa. Você viu que era a gente e deu nota. Já está jogando a responsabilidade para vocês. Ô, Lozete, leve em bomba para o Scarpa aí. O comissão está rachando, o grupo está rachando. Certo? Isso aí é nota 5, 6 no máximo. O GE deu nota 6 para o Scarpa. E houve uma corneta assim, pô, só 6. Eu nem vi quanto que o GE deu, hein? Mas, olha só, eu queria rodar de novo os melhores momentos para fazer uma pergunta a vocês e uma comparação com o jogo do Maracanã. Houve um consenso, até pelo próprio treinador do Corinthians, que ficou barato para o Corinthians no Maracanã. Trazer a desvantagem para jogar em casa de só um gol por aquilo que foi o jogo ficou barato para o Corinthians. O Carrilho falou, sorte a nossa, ficou só um. E o que vocês concluem desse jogo pela ótica do Vasco? Ficou barato? Ficou caro? Ficou no preço justo? Pela ótica do Vasco, trazer a desvantagem de um gol para o São Januário. Como é que ficou para vocês? O Vasco gostou do resultado, né? Obviamente, ninguém gosta de sair perdendo. Mas, do que foi apresentado dentro de campo, eu acho que ficou um resultado justo para o Vasco. Eu acho. E dentro de uma possibilidade de remontada dentro de São Januário. Até porque em São Januário, aquilo ali vai estar fervendo. O Caldeirão vai ferver, né? Mas, eu não sei se o resultado num todo, não sendo nem Atlético nem Vasco, se não poderia ter sido um pouquinho mais generoso para o Atlético, né? É. Eu acho que o Atlético não teve o número de chances claras para os alteros que o Flamengo teve. Mas é um time que ficou muito mais tempo na área do adversário do que o contrário. Os gols foram bonitos, né? O do Coutinho foi muito bonito, o do Arana foi um golaço. Depois, o movimento, o cruzamento do Arana e o movimento do Paulinho são muito bonitos. Agora, tem falha individual nos dois gols do Atlético, tá? De marcação individual. Só um detalhe, Lozete. A gente deu muita porrada em relação ao gramado da Arena, né? É. Melhorou. Olha como começam a sair as conexões, né? Qual seria a possibilidade do Hulk dar esses passes de letra, dar o passe de primeira para a infiltração do Paulinho? Você trouxe um ponto importante. O campo melhorou, você faz o seu time jogar. Se o time tem altos jogadores tecnicamente, hein? Escarpa, Paulinho, Hulk. Arana. Um campo bom, o jogo vai fluir muito mais. Muito mais. Tá no campo também, na melhora do gramado, o Galo jogando melhor. Porque a gente comentou, depois da vitória contra o Fluminense, que faltava um jogo daquele tamanho para o Galo chamar de seu na sua nova casa. E talvez não seja só uma questão de astros, cósmica. Talvez não, com certeza. Perfeito, é o gramado. Perfeito. Acho que temos uma explicação material, mais plausível, mais palpável para o Galo estar começando a fazer jogos mais significativos em casa. Quantas jogadas de primeira saiu ontem? Com o Hulk, Paulinho, Escarpa. Perfeito. Arana. Perfeito. Por que a jogada sai de primeira? Perfeito. Porque o campo está bom, pô. Porque a bola chega, eu posso, eu estou confiante para dar um tapa nela de primeira. Ela vem na velocidade certa, ela vem deslizando no gramado. Agora, com aquele campo que era horroroso, como é que o Hulk vai dar o passe de letra? Como é que o Paulinho vai dar o passe de primeiro? A bola vem pipocando o tempo todo. Eu vou acertar no tornozelo, vou acertar na canela. O passe que era para ser ali naquela câmera, o 1 vai na câmera 3, pô. Perfeito. Não é, Caio? É. Aqui estão os números do jogo. O Galo finalizando 13 vezes contra a 7 do Vasco, 6 no alvo, contra a 1 no alvo. Acho que ninguém duvida o time que jogou mais, que esteve mais próximo o tempo inteiro do gol foi o Galo. E quero rodar os gols. O Lozete estava apontando falhas individuais, eu estava vendo só a beleza. Hulk aqui, Paulinho ali, Arana ali. Vamos rodar os gols e você... Primeiro o gol do Vasco, o bonito gol do Vasco também, do Felipe Coutinho. Mas é contigo, Lozete. Vamos às falhas, então. Alguém tem que apontar as falhas. Enquanto a gente vê o gol do Vasco, é importante frisar que o Vasco escolheu marcar individualmente o Atlético. Então tinha, por exemplo, o Léo perseguindo o Paulinho e o Maicon saindo no Hulk. Sempre que o Hulk saía da área, o Maicon saía com ele para tentar impedir os seus movimentos. O Léo estava fazendo a mesma coisa com o Paulinho. E a gente vai ver no gol do Atlético, enquanto a gente vê o replay... Aliás, que bom ver o Coutinho jogando em alto nível, né? Não foi só o gol, ele fez um bom jogo. Foi o melhor jogador do Vasco para mim. E o gol foi muito bonito. A gente vai ver o Paulinho saindo para receber e ele e o Hulk estão fazendo um movimento de sair da área em direção à intermediária, em direção ao meio campo. O Hulk está com o Maicon e o Léo, no meio do caminho, ele sai do Paulinho e corre em direção a outra disputa. Depois desse replay, provavelmente, a gente vai conseguir ver o gol do Atlético. Porque no gol do Vasco não tem falha, né? Mais mérito. Exato, total. Você vê? O Léo, ó. O Léo dividiu aqui com o Paulinho. Mas antes disso, no passe do Scarpa, ele sai do Paulinho. Ele vira as costas do Paulinho e vai em direção à disputa do Maicon com o Hulk. Ele já perdeu, ele saiu do Paulinho, depois o Paulinho vai livre, faz todo o movimento. Ele nunca mais consegue chegar. Mas aí, Lozete, eu posso... Nesse ponto, né? A bola já entrou, ele está à frente da linha da bola. Ele, como zagueiro, não pode estar à frente da linha da bola. Ele tem que recuperar o espaço dele de zagueiro, se posicionar de frente. E aí, se o Paulinho recebe, ele vai dar o bote. Para mim, o grande erro do Léo ali é na dividida. Aí, ali, ele tem que ser mais firme. Ali, ele tem que jogar Paulinho, bola... Mas ele só chega atrasado na dividida, porque o primeiro movimento... Mas ele não chegou atrasado, desculpa. Ele chega muito antes do que o Paulinho e vai mole. Em condição... Nesta condição, também concordo contigo, mas ele estava mal posicionado, porque no lançamento do Scarpa, ele vira em direção à outra disputa. Ele deixa o Paulinho. Porque ele tem que voltar e se reposicionar como zagueiro. Se o Hulk gira e vai para frente, e ele está junto com o Paulinho mais atrás, ele está errado também, Lozete. Sim, mas ele tem... Então, ele tem que primeiro se reconforçar como zagueiro, porque a bola entrou nas costas dele. Se ele tem um jogador que ele tem que perseguir, no meio do caminho, ele não pode mudar o movimento. Desculpa, Lozete. Ele não pode mudar o movimento ali. Desculpa, pode sim. Ele, como zagueiro, pode. Porque aí, ele não vai estar posicionado. Se o Hulk ganha na velocidade, cruza para trás, e ele está na intermediária, parado com o Paulinho, ele está errado. Ele tem que voltar como zagueiro. E aí, se o Paulinho está lá no meio do campo, na intermediária, a bola entra, aí ele está de frente para atacar o Paulinho novamente. Mas com o tipo de marcação que estava fazendo, esse primeiro movimento... Olha o buraco entre Paulo Henrique e Maicon. Mas aí, ele parou. Ele não recompôs como zagueiro. Porque a bola travou. Porque a bola teve que... Travou. Aí, ele tem que mudar a direção dele. Para vir disputar a bola no meio do campo. Exatamente. Exatamente, tanto que ele chega antes na bola. Sim. Ele chega antes na bola. E para mim, o grande erro é que ele foi mole. Ali, ele tem que jogar a bola e o Paulinho para tudo que é lugar. Porque ele está mal posicionado. Ele está com o corpo desequilibrado. Fazer uma falta, por exemplo. No mínimo. Porque ali, nem precisava fazer a falta. Fazer a falta. Ele vai por um lance forte. Eu não acho nem que é uma dividida. Se a gente puder rodar, ele chega antes. Ele chega mais inteiro. E ele dá um toque fraquinho na bola. Tanto que a bola, ele dá o toque e o Paulinho só deixa o pé. E aí, ele acaba levando sobre a marcação. Agora, gente, vamos ver a beleza. Se ele chega antes, não acontece a sobra-prima. Pô, golaço. Que golaço, cara. Golaço. Que golaço. Que obra de arte esse gol, cara. Você só coloca o zagueiro em dúvida porque você tem movimentação do atacante. Olha agora. Repara como não é dividido. Ele dá um toquinho antes do Paulinho. Aí, o Paulinho intercepta a bola. Ele toca fraco mesmo. A impressão que dá é que ele perde o equilíbrio antes de chegar na bola. E aí, ele tem que esticar a perna e não chegar inteiro. Que, aliás, é uma crítica que se faz ao todo do Léo, né? Eu adoro ele. Eu acho que é um bom jogador. Ele não ser tão firme em algumas jogadas, né? Exatamente. Mas nessas divididas, ele é mais frágil. E porque nessa bola é isso. Primeiro, ele tá antes do jogador do Atlético. Ou o jogador do Atlético, ele bota o pé pra bola bater nele e sair. Só que ele tem que chegar mais firme, dar a bola mais forte. Ali, ele não tem que achar, dar um passe. Ele tem que sanar o problema. Sanei o problema. Dei o bago na bola. Bum! Lá pra frente. Depois, recompõe e o problema do Atlético entra aqui e eu tô posicionado. Quando ele tenta dar um tapinha aí, é que nem no outro lance também. Ele é melhor pra bola. Agora, gente, é incrível o Hulk, assim, o incrível Hulk. Porque, cara, ele é bom em todos os lugares do campo. Ele é bom na área e quando ele sai da área, ele tá fazendo essas coisas aberto pela direita. Que jogador, cara. Impressionante, cara. Pô, eu tô apaixonado por esse gol, cara. E muito em função do Hulk, cara. A conclusão é linda. O Léo Jardim quase chega na bola. Mas o Hulk ali, o que ele faz nesse gol é impressionante, cara. Impressionante. Mas o mais, pra mim, é mais impressionante. É a leitura do Arana numa posição diferente da que ele joga. Porque quando o Hulk sai, quando o Paulinho sai, ele entende exatamente que ele tem que atacar aquele espaço. Que é o que os dois meias, entre aspas, atrás do Hulk fazem. O Hulk e o Paulinho estão fora. O Arana parte em direção à área sabendo que a bola vai sobrar nele, ó. Ele tá por dentro e ele tá indo pra área, acompanhando toda a jogada. Depois, claro, ele acerta o chute e é um movimento técnico. Mas é muito difícil você mudar de posição e ter a leitura tão precisa como ele teve. Pode mandar esse gol pro Guardiola pra ele estudar e exibir na preleção do City, porque merece, cara. O Arana é o grande protagonista do jogo, né? Porque faz um gol e dá uma assistência. Então, muito provavelmente, recebeu a nota mais alta do... Nossa, eu tô vendo aqui a nota do Lozete. É bem alta, hein? Agora, eu assino embaixo o elogio que você fez ao Hulk, cara. As notas foi você mesmo que deu? Foi eu, sabe? Antes eles daram em equipe pro outro jogo. Essa fui eu mesmo, sim. Eu tô achando que eles estavam de sacada. Eles estavam se auto-elogiando, né? E o pior de tudo foi assim, ó, escolhemos esses jogadores. Dá a nota pra eles aí. Foi assim que funcionou, cara. Mas só pra falar... Decide todas. Ele joga de nove, ele joga de sete, ele joga de onze. Se você pedir pra ele recuar, ele recua. Acho que em alguns momentos ele até reclama demais. Isso acaba atrapalhando a continuidade dele. E vou falar porque tive esse papo. Nós estávamos lá no Paraguai, fazendo boleiragem, e conversei isso com o Rodrigo Caetano. Falei, vocês não pensaram no Hulk com a lesão do Pedro? Ele falou, pensamos. Levamos em consideração. E aí, entra uma coisa que eu acho que tem que ser uma premissa dessa seleção brasileira. Não adianta a gente ficar olhando só pro futuro. Você tem que olhar pro presente. A nossa situação de tabela é muito complicada. A gente tem que botar agora cara que não sinta o peso do jogo, não sinta o tamanho da camisa, e que vá lá e resolva. E resolva. O Hulk, pra mim, é um desses caras. Eu não levaria o Hulk, tá? Eu não levaria. Mas se levaram o Lucas, não veja por que não levar o Lucas por esse critério. Ah, eu levaria o Hulk. O Hulk, desculpa. Eu levaria. Eu digo assim, por esse critério do presente, se levaram o Lucas, o presente do Hulk é muito melhor que o do Lucas. Assina embaixo a jogada, o que o Hulk vem fazendo. Mas posso botar a agonha no chope e assina embaixo no golaço. O passe era pro Paulinho. Ela sobe um pouquinho. É, sim, sim. O tapa era pro Paulinho, pro Paulinho chegar de cabeça. Aí ela sobe um pouquinho e sobe pro Arana. A jogada construída pra finalização do Paulinho. Ele é brilhante no primeiro momento. Você tem razão. Você tem razão. Você tem razão. É quando ele sai, consegue escorar e iniciar toda a jogada, é a melhor participação dele. Mas o gol é tão bonito que até o Sem Querer ficou lindo. Você não entendeu a sutileza da crítica do Roger à sua nota. Ele tá falando que você chegou e falou com um passe genial de Hulk. Ele já tá cornetando. Nem viu a nota ainda. Nem viu, já tá cornetando, cara. Exatamente. Mas a gente tá aqui pra cornetar. Ó, vamos às notas do Lozete aqui na sequência, vai. Ah, faltou o último gol, né? Que também é um gol bonito também, cara. Os três gols foram bem bonitos. Faltou o último gol também. Vamos ver de novo. É bonito, mas o Pumita também largou o Arana completamente. Ó, o Arana passando nas costas dele e ele não tava fazendo nada. Olhando. Caralho, se você vai marcar individual, você tem que fazer, você tem que acompanhar o cara. O Pumita olha a disputa do Paulo Henrique com o Rubens e o Arana passa nas costas dele e chega no fundo pra fazer o cruzamento. Cara, e se o Paulinho despertou, problema pros adversários, né? Ele vinha de um gol marcado nos últimos 11 jogos. Se ele despertou, aí a melhor dupla de ataque pode voltar a meter muito medo. Parece que ele não tinha feito o gol contra o Vasco ainda, né? Foi o primeiro gol dele contra o Scull. Era, com três jogos e tava em branco. E a leitura, né? Quando o centroavante tá parado ali naquela posição, você não tem tanta impulsão. Você salta parado e aí você briga lá em cima com o zagueiro. Você vê que a área tá vazia e ele faz a leitura perfeita pra fazer essa diagonal, atacar o primeiro pau e antecipar o Léo. E ele falou que tá tendo que escolher jogo, né? Ele falou que tá tendo que escolher jogo por problemas físicos e médicos. Não tá conseguindo jogar todos. E nessa dá pra perceber claramente que o Arana olha duas vezes pra movimentação do Paulinho. Mas peraí que essa é uma informação importante pro meu cartola. Isso leva a crer que ele não vai jogar contra o Vitória e o Hulk deve jogar? É possível. Vamos abrir a nota do G.E. aqui no intervalo. Agora que a câmera feche com vocês, eu entro aqui, cartolinho. Fecha hoje, é marcado, né? É, amanhã. Não, tem jogo hoje. Hoje, 18h59. Você quer dica de cartola, vem aqui comigo, Caio Ribeiro. Por isso que eu tô fazendo aqui. No intervalo a gente abre o G.E. aqui pra saber se ele vai jogar ou não. Vamos às notas que o Lozete atribuiu a quatro personagens de cada lado do jogo de ontem. Pré-determinados pela equipe do Seleção. Perfeito. Vamos lá, Lozete. Vamos no pacote todo e o Lozete vai falando sobre os personagens. O Lozete tá reclamando, tá tendo assédio aí, né? É. Vem cá, dá nota pra esses caras. Dá nota desse jeito. Dá o número do complice depois pro Lozete pra ele fazer as queixas dele. Não, contra vocês jamais. Vai lá, Lozete. Vamos... Primeiro no pacote galo, vai. Arana, Scarpa, Paulinho. Eu nem lembro das minhas notas. Deixa eu ver aqui. Arana, você não botaram no telão? Vai aparecer na imagem. Você deu nove pro Arana. Não, o Arana fez um gol e deu uma assistência numa posição que não é a dele. Tendo que se adaptar à parceria dele com o Rubens. O Milito até fala na coletiva, né? Que pediu pro Arana atacar por dentro e defender por fora numa segunda linha. Acho que ele fez um grande jogo e foi o cara mais decisivo, assim, né? Eu dei a nota muito mais pela influência dele no placar, fazendo um golaço e dando uma assistência precisa pro Paulinho. Não só a surpresa da escalação do Rubens, mas a gente já viu essa dupla e o Rubens jogava na frente, o Arana atrás, né? Exato. E o Milito inverteu. Elogiou, 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 deu sete e meio só pro Scarpa. Não acho que seja só. Já é um ponto e meio a mais que o Jack. É duro. O Jack é duro. O Jack deu dois, três, né? Isso. Roger queria dar dois e meio pro Corinthians. Não, dois e meio, não. O Scarpa fez um grandíssimo jogo. O Caio resumiu tudo que eu penso do Scarpa, assim, na questão da leitura, da movimentação, da importância dele no jogo. Paulinho, oito e meio, porque acho que além do gol, ele teve uma movimentação muito importante. A movimentação dele no primeiro gol é fundamental. Um cara que se doou absurdamente no jogo. Correu muito, pressionou os zagueiros do Vasco, dificultou a saída do Vasco. Então fez um dos melhores jogos dele em muito tempo. E acho que o último foi o Hulk, que eu acho que eu dei oito. Sim, senhor. Nota oito para o Hulk. É isso. O Hulk, as movimentações do Hulk são as... O Hulk arruma a solução para tudo, né? Como vocês acabaram de falar. Ele vai ser perigoso chutando de fora da área, fazendo pivô, batendo falta, cruzando, finalizando. E ontem, ainda que não tenha sido feito gols, mas a movimentação dele desmonta qualquer sistema defensivo. O curioso é se o próximo pênalti do Galo será batido pelo Hulk, desde que ele perdeu contra o Fluminense, ainda não aconteceu de um pênalti marcado a favor do Galo. Estou bem curioso se será ele, Hulk, o autor da cobrança. Porque ele faz tudo bem, menos bater pênalti no entendimento. Eu gostaria que sim, pela personalidade do Hulk. Acho que se ele estiver em campo e sair o pênalti, ele vai bater. E, Lozete, muito boas as notas. Muito boas as notas. Não elogia, porque senão eles vão pedir toda hora. Abre a câmera aqui, câmera aqui. Pedir toda hora. Parabéns. Muito obrigado. Você sabe que o jogador não gosta de nota, né? É, eu sei. Mas eu tenho certeza que eles gostaram da sua. Essa nota alta, vamos agora... Agora é o problema. Agora é o problema. Aquele vez do Vasco, começando pelo Felipe Coutinho. Por isso que eu elogiei antes. Felipe Coutinho, nota alta. Acho que 7,5 para o Coutinho. Sim, 7,5. Aí fez um golaço. Acho que enquanto ele esteve em campo, ele foi muito bem. Cansou um pouco no segundo tempo. Tomara que não tenha nenhum problema mais sério que impeça aí a continuação dele, que ele possa continuar tendo sequência. Falei com um cara próximo do Coutinho ontem. Falou que ele saiu por câimbras. Ah, então, que bom que seja isso. Porque é um jogador precioso para o futebol brasileiro, né? E foi muito bem. O Léo deu em nota 4 porque eu acho que ele erra nesse gol. A gente já debateu aqui o posicionamento. E depois a questão da dividida com o Paulinho. Não estava seguro. Acho que nessa questão da marcação, o Vasco, não só o Léo, o Vasco, não se mostrou tão convicto assim de qual pareceu-se a proposta defensiva. O Rafael Paiva também falou sobre isso na entrevista coletiva. Então, acho que o Léo pecou. O Pumita numa posição também de improviso, jogando numa segunda linha. Imagino que mais por questões defensivas, pensando em dobrar ali, mas acho que nesse gol ele vacila muito na passagem do Arana, nas costas dele ali. Ele não está posicionado. O Maicon de dentro da área, né? O Maicon, ele vai ter que sair da área para acompanhar. Ele está fora da área, né? Você perde um jogador alto de disputa aérea. É isso. Abre um buraco muito grande entre o Maicon e o Léo. E o Verrete, assim, cara, o batalhador de sempre. Ele inicia o lance do gol com a movimentação, abrindo lá na ponta, recebendo lá na lateral. Batalhou bastante. Enfim, teve as suas chances, mas nenhuma chance, assim, que a gente dá para dizer que o centroavante perdeu o gol, né? Ele não recebeu nenhuma bola redondinha, clara, limpa, para poder finalizar. E a nota do Rafael Paiva vai muito, porque eu achei que o Vasco não conseguiu cumprir a proposta, principalmente defensiva, que ele teve no jogo. E lembrando que são notas especificamente para esse jogo, né? Para o trabalho do Rafael Paiva no Vasco é muito superior à nota 5 até aqui. Perfeito. Não é nota para o conjunto da obra.